E aí pessoal, terminou de parir agora, tá limpando o cabritinho, cabrito bom, cabrito lindo, e aí ó, tá limpando o cabrito, terminou de parir agora, agora mesmo. Olha, cheguei aqui, desde bem cedo que ela pelejava para parir, desde cedo, reparei agora, no dia da primeira cria, né, ela sofre muito para parir, eu já vim aqui três vezes com essa hoje, aliás, quatro vezes com essa, porque eu vim bem cedo, soltei a criação, depois vim de novo, depois vim de novo, e agora vim de novo, quatro vezes, mas olha mesmo, ela só vim três vezes com essa. E na derradeira vez, na derradeira vez pessoal, ó, cheguei aqui, ela tava parindo, terminou de parir, aí eu tô filmando aqui o cabritinho, tô filmando ela com o cabritinho, porque às vezes a gente bota lá no chiqueiro, e a gente fica sem saber o cabrito de qual cabrito é, que não aconteceu hoje, não, essa noite, a doutora dizendo, cadê a mãe desse cabrito? Não tá aqui, não tá aqui, quem é a mãe desse cabrito? Quem é? Aí foi olhar no celular, aí ela tinha filmado, né, tinha filmado aí, desenrolou ligeiro. Aí mesmo assim eu tô fazendo com essa aqui, pode ser que, né, que lá no chiqueiro já tem um parecido com esse aqui. Aí se você não filmar, pra ver direitinho, ele tem uma perna branca, esse aqui, viu? Não sei se dá pra vocês verem, mas ele tem uma perna branca, ó, tá vendo lá, ó, ele tem uma perna branca. Aí você dá pra ver, né, ó, tá vendo, ó, ele só tem só uma perna branca, o resto é tudo cinzentinho, ele. E aí tá aí, e tem mais duas acolá pessoal, pra parir, ó, cadê elas, pra ver se vocês verem aqui no vídeo aqui, tem mais duas, era três, que tinha, aí agora só ficou só, só duas. E é capaz daquela dali, aquela que vai colar, é capaz dela parir hoje, né, é capaz dela parir hoje. Aí pessoal, elas ali, viu? E eu, não sei não, mas eu digo que essa daqui pra noite, daqui pra noite ela parir. Essa aqui, ó, tá vendo? Daqui pra noite eu tô dizendo que ela parir. Essa outra não, essa outra talvez eu só vai parir lá pra amanhã. Mas essa aqui, ó, essa aqui tá mesmo no tronco do pau, essa eu digo que ela vai parir daqui pra noite ela parir. Aquela dali, pode ser que amanheça parir da manhã, aquela outra ali, né? E aí, é isso aí pessoal, é isso aí. Pois é pessoal, se inscrevam aí, se inscrevam aí, é, metam o dedo aí e deixam o like, né? Metam o dedo, metam o dedo sem dó mesmo. Deixam o like, comentem, tá certo? Que é modo o vídeo bombar, né? Viu pessoal? Pra ouvir da repercussão aí no mundo aí, viu? Pode meter o dedo aí, viu? Deixam o like aí. Deixa o like, que é o importante aí. Faça um comentário aí pessoal. Nos vídeos, viu? Pois é, e um muito obrigado aí a todos que tá... Que vai me assistir, né? Que tá assistindo, que vai me assistir. Tá certo? Muito obrigado, eu agradeço muito. Primeiramente eu agradeço a Deus, depois a vocês, né? Que metem o dedo aí, deixam o like e comentam meus vídeos, né? Muito obrigado, eu agradeço muito a vocês, viu? E eu vou desligar que eu... Acho que eu vou pegar a cabra e vou levar lá pro Chiqueiro, viu? Uma dos urubus, carcarado, com meus cabritinhos, viu? Agradeço aí, muito obrigado aí, viu? A todos. Que Deus ajuda a todos, a todos nós, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.